Bem-vindo mais uma vez ao canal Ari Santos, segundo a Voz Eulão, e mais uma dica, como sempre, essa dica top pra você economizar, pra você fazer a manutenção do seu carro, pra você que tem um pouquinho de conhecimento de mecânica, um pouquinho de conhecimento elétrico, sabe usar o multímetro, você pode estar resolvendo o problema do seu carro, gente, sem levar o mecânico, porque o que acontece? Essa savioura chegou aqui a servendo, não liga a ventoinha, é o savioura Total Flex 2004, serve também pra Paraty, pra Gol, que usa esse mesmo sistema, gente, não é aquele Gol e savioura mais antigo, que usa cebolão debaixo do radiador, a qual você jampeia lá e já liga a ventoinha, esse aqui não, esse aqui ele trabalha com, é diferente, ele trabalha com um sensor de temperatura aqui, que manda o sinal pro módulo, e tem um relê lá dentro que faz o choveamento pra ligar a ventoinha, então muita gente acha que é um bicho de certa cabeça, não sabe mexer com isso, desliga a cebolinha, azul aqui, lembrando que tem duas cebolinha, a parte de cima e a parte de baixo, a de cima é do reloginho mostrador de temperatura, e a de baixo, que é a que nós vamos testar agora, azulzinha, e tem muita gente que tira esse aqui e faz um jump aqui, enfia dois filzinhos de jump aí aqui, não é assim, gente, eu vou passar pra vocês o pulo do gato, não tem um vídeo igual esse no YouTube, pesquisei aí, e como eu não achei um igual, eu queria trazer com esse pulo do gato, pra você não sofrer, talvez você que é eletricista mesmo, você tá apanhando, pra resolver isso aí, ou pra você que é mais leigo, e quer resolver o problema do seu carro, achando que talvez é junto cabeçote, é bomba d'água, é válvore e tal, tal, e o carro tá fervendo, não tá ligando a ventoinha, o que que é o primeiro teste que você faz? com o carro ligado, você vai desconectar, lógico, e antes disso, gente, você vai observar, se o filme tá arrebentado, isso aí é o básico, não precisa nem falar aqui, lógico, você vai observar, tá belezinho, chicotinho, que nem tá aqui, ó, que foi aberto, tá, beleza? Com o carro ligado, você vai desconectar, observação, carro ligado, tá bom? Você dá a partida, no carro seu pata frio mesmo, você vai desconectar, assim que você desconectar, vai passar uns 3, 4 segundos, a ventoinha tem que armar, se a ventoinha armar, beleza, o problema tá na cebolinha, no sensor, você vai trocar ele, substituir ele e fazer o teste, beleza? Agora, se vou descer, desconectar, igual aconteceu aqui, desconectei, o carro não armou a ventoinha, aí você vai pro outro teste, lógico, é fuzil, tudo, só que aqui foi um defeito inédito, gente, e um defeito que pode, talvez você apanhe bastante numa coisa tão simples, você vai entrar dentro do carro, tem a caixa de fuzil, você vai testar o fuzil, beleza? O teste básico, que você já sabe, já que não precisa estar passando aqui, do lado da caixa de fuzil, na lateral, aqui, em cima do abridor de Icapul, tem esse relê, gente, então aqui é o relê responsável de fazer o chaveamento, tá vendo? Esse aqui é o relê responsável. Se você fazer um jump desses dois fios grossos aqui, ó, a ventoinha vai ligar, entendeu? A ventoinha vai ligar, você vai ver que já o problema não é no motor da ventoinha, teste básico, né? Que é muito difícil dar problema lá, gente, difícil, viu? Quando dá problema no motor da ventoinha, ele faz barulho antes, etc, e é difícil, então, você faz esse jump aqui desses dois fios grossos, do vermelho e do preto com risco vermelho. Não vou fazer agora pra você ver aqui, porque eu tô com uma mão segurando a câmera, mas você jumpei, o ventoinha ligou, ó, qual que é o segundo teste? Um fiozinho vermelho com a risquinha amarela, que entra no relê ou fininho, é o positivo, você vai testar se tem positivo nele, que é responsável de mandar o positivo pra jumpar o relê. Testou, tem positivo? Você vai nesse fiozinho preto aqui, ó, preto com risquinha verde, grava essa cor, gente, ó, preto com risquinha verde, tira uma print aí pra você ter, pra você não esquecer, salva esse vídeo, compartilha, comenta, seu comentário é muito importante pro canal ver que tá tendo um bom engajamento. Enfim, compartilha pro seu amigo que gosta de mexer com o carro. Esse fiozinho aqui, ó, preto com risquinha verde, é o negativo, tá vendo? Você vai fazer o quê? Com a pontinha de prova ligada no terra do carro, você vai chegar aqui, observação, agora o carro não precisa estar ligado mais, você pode desligar o carro, tá bom? Pra deixar o carro ferver, você pode desligar o carro. É... Você vai chegar o terra aqui, ó, a chave do contato tá desligada, não tem problema. Olha, ligou a ventoinha. Resumindo, o relê tá bom, você já descarta o relê, tá bom? Porque se você relar aqui, não armar o relê, e tiver vindo positivo certinho no relê, substitui o relê, tá bom? Substitui o relê. Mas isso, aqui o vinho fio teste, ó, ligou a ventoinha legal. Qual que é o segundo passo, gente, aonde eu levei um tempinho aqui pra achar o defeito? Por isso que eu quero compartilhar com vocês, gente. Eu não quero que vocês quebrem a cabeça que nem eu quebrei. E como no YouTube tem muito vídeo bom que adianta o lado da gente, a gente tem que compartilhar conhecimento. Tem pessoa que acha que tem conhecimento, guarda pra ele. Mas não adianta, gente. A pessoa vai morrer, vai embora e vai levar conhecimento com ele. Que serventia que tem se você não compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas, gente, pra ajudar. O objetivo principal é ajudar, gente. Fez esse teste? Você vai do outro lado do carro com a ponteira terra também. Vamos lá. Fazer rapidinho pra não ver que não fica muito grande. Do outro lado aqui do caroneiro, você vai abaixar aqui, ó. Tem um conector aqui, tem os relê, que é o relê da bomba, enfim. O fio aqui, aquele fio preto e verde, gravou a cor? Preto com a risquinha verde. Grava essa cor. Ele vem aqui, ó. Nesses conectores aqui, ó. A qual vem o sensor, vai pro módulo, enfim. Ele vem aqui. Eu cheguei aqui, simplesmente, falei, beleza. Cadê o fio preto com a risquinha verde dele? Aqui, ó. Eu cheguei aqui. Coloquei o mesmo terra nele, ó. Aqui, ó. Olha a surpresa. Tá vendo? Não ligou a ventoinha. Pronto, gente. Matei a charada. Matei a charada. O que que era o defeito, gente? O que que era o defeito? Não tinha nenhum fio arrebentado. Eu vim aqui, seguir o fiozinho. Olha aqui, gente, ó. Que é o pulo do gato que ninguém passa. Nenhum eletricista quer que você saiba disso, cara. Tá bom? Tá vendo? É o pulo do gato que você não aprende em curso. Você não aprende esses cursinhos que você faz. Esse pulo do gato. Você segue esse fiozinho verde. Eu fui puxando ele. Chegou a parte que eu forcei. Olha aqui. Ele tava rompido no meio, gente. Bem no meio desse chicote aqui, ó. Tá vendo? Rompido. Bem nessa curva aqui, ó. Fala pra mim. Como que você... E não tava arrebentado. Eu tive que fazer um pouquinho de força pra ele acabar de romper. Tá vendo? Ele tava podro no meio. Não sei se esse pedacinho tá aqui no chão aqui pra me achar pra vocês verem. Ele rompeu só o fio por dentro. Como se fosse esse, ó. Aqui é um pedaço dele. Não vai dar pra você... A câmera não vai focar, cara. Se você tá até agora no vídeo, porque você tá acreditando no que eu tô falando, né? É... Rompido no meio. Ele rompeu só a parte de cobre. Observação. Ele rompeu só a parte de cobre e não rompeu a parte de fora. Então você olha, o fio tá perfeito. Eu tive que fazer um pouquinho de força pra ele que arrebentar. Mas eu sabia que ele tava arrebentado. Eu não sabia que era aqui. Mas eu sabia que tava rompido. Entendeu? Em algum lugar. Porque se ele tava saindo daqui, beleza. Fazendo o chaveamento do relê. E lá não chaveou o relê. Então desse pedaço aqui até lá ele tava rompido. Entendeu? Caso ele esteja rompido no meio do chicote, pra você não precisar desmontar o chicote todo, enrolar, pra achar. Como aqui foi fácil, o que eu fiz agora? Vou fazer uma emenda aqui, vou soldar bonitinho, vou isolar. Acabou o problema do carro. Acabou o problema do carro. Acabou o problema do carro. Aqui eu ia fazer isso. Liguei a chave do carro. Dei partida. Assim que eu dei partida, pontou 3, 4 segundos. A ventoinha já ligou. Armou bonitinho, gente. Então fica a dica aí. Se você gostou, o seu comentário é muito importante, como eu já disse, gente. Seu like é 10. Seu like é nota 10. Mas se você der o like e comentar, é nota mil, tá bom? Muito obrigado aí pra você ficar até agora. Esse aí é o pulo do gato. Coisa que eletricista não quer que você saiba, gente. E é um defeito simples. Talvez você leve em algum lugar, esconde no cabeçote seu, faz um monte de coisa. Troca relê, troca ventoinha, troca sensor, troca tudo. E o defeito pode, às vezes, ser o mesmo que aconteceu aqui. E simplesmente o fio preto com risca verde que liga no relê da ventoinha, rompido. Rompido só no meio. Você não via ele arrebentado. Tive que fazer um pouquinho de força. Fui puxando ele, fazendo um pouquinho de força. Ele mostrou o lugar que tava rompido, tá bom? Gostou? Vale um like? Vale você ter ficado quase 10 minutos nesse vídeo pra ver essa dica? Qualquer coisa pode deixar nos comentários lá, fazer sua pergunta que eu vou responder, tá bom? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo!